Qual o principal objetivo, que eu sempre falo, que eu bato na tecla do processo de desintoxicação do fígado e de processo de emagrecimento? É você conseguir baixar os níveis de insulina do seu corpo. Sempre que você estiver com uma insulina alta, você vai ter dificuldade de emagrecer e você vai acumular gordura. Então quem sofre de resistência à insulina ou pré-diabetes são pessoas que estão com a insulina alta. E essa insulina alta é que acumula gordura. Por isso que a minha função aqui, a minha missão é vocês terem o caminho. Por quê? Para vocês entenderem o porquê das coisas e vocês entenderem a importância da mudança.